Então, vamos nessa, galera. Maravilha! Como é que eu posso utilizar a FES para um paciente que sofreu um AVC? Ele é indicado, não é indicado? Posso usar, não posso usar? O que é que a gente sabe a respeito disso? Ele é bom, ele é ruim? Você usa? Você não usa porque acredita que ele não é legal? Não sabe utilizar? Você tem medo de utilizar? Então, qual é a sua experiência de eletroestimulação? Ou seja, qual for, a utilizar o paciente pós-AVC. Esse é o ponto básico. Então, a gente tem que partir de algo que já foi construído, que já se sabe. E o que é que já se sabe hoje sobre a eletroestimulação? É o ponto que a gente precisa ter de início para começar qualquer discussão sobre esse ponto. Então, vamos trazer uma base científica só, para a gente não ficar aqui falando em termos de minha experiência, da experiência de vocês, mas em cima do que a literatura diz. Esse é um ponto que a gente vai trazer toda vez que a gente for falar. Eu não vou abrir mão aqui de trazer sempre evidências com bases sólidas para falar para vocês. Eu não vou ser devianto de trazer apenas a minha experiência, mas sim a base científica que existe por trás. Então, vamos lá. O que é que nós sabemos? Nós sabemos muita coisa sobre o uso de FES no paciente pós-AVC. A primeira coisa que você tem que saber é que existem muitos ensaios clínicos e muitas revisões temáticas apoiando o uso deste recurso no paciente pós-AVC agudo e no pós-AVC crônico. Tanto é que a gente tem que considerar aí também as etapas de evolução do próprio AVC. Então, as etapas em que elas evoluem, o padrão de uso do FES vai ser modificado, vai ser totalmente diferente. Eu trago essa frase aqui para a gente começar, que é de um estudo de 2008, uma das revisões temáticas apenas para contextualizar. A estimulação, ela é dos membros inferiores e recomendada no pós-AVC. Beleza, eu posso fazer contração e relaxamento estimulado por uma corrente elétrica, que isso vai favorecer a reabilitação do meu paciente. É uma informação direta, objetiva, mas o estudo é dente e complexo, com uma grande quantidade de estudos, que eles todos estarão à disposição lá nas descrições ou no material que eu vou deixar em anexo a sua aula, para que vocês confiram isso daí. Então, esse é um ponto chato. A evidência já é robusta o suficiente para que a gente traga esse tipo de afirmação aqui. Maravilha, mas vamos falar mais um pouco. Bom, a eletestimulação dos membros inferiores durante o exercício tende a ser melhor do que o exercício isolado para melhoria da marcha do meu paciente. Ou seja, se você tem um paciente que está na fase crônica, preferencialmente, ou aguda, e você quer treinar a marcha com ele, é melhor, ao invés de você só realizar o exercício para treinar a marcha, realizar este exercício com a eletestimulação. Ok? Cabe isso daí. É melhor eu fazer a eletestimulação junto com o exercício do que o exercício sozinho. Isso daí vai lhe dar um ato das conexões gerais, das interações e no reaprendizado motor. Grava isso. Fixa isso daí, porque esse é um ponto chato que a gente vai discutindo na frente. Esse já é um estudo de 2019, também é uma revisão sistemática. Vamos para outra informação. A eletestimulação dos membros inferiores melhora o equilíbrio do paciente no pós-ABC. Ou seja, se você faz um trabalho de reforço muscular, o trabalho de reforço muscular, por ser só, já vai diminuir o balance dele em ortostasa. Então, quando ele fica parado, o centro de gravidade dele irá se deslocar menos. O que ficou comprovado por revisões sistemáticas de estados e estudos é que já existe hoje uma quantidade densa de estudos dizendo que toda vez que você associa com a eletestimulação, o balance do paciente, ele melhora significativamente. Ok? Tudo isso daí, ele vai depender da forma como você aplica, da forma como você faz este recurso no seu paciente, porque nada é milagre, nada é tão simples assim como uma frase resumida de três linhas. Nada disso é simples, é trabalhoso e precisa ser metrificado, você precisa acompanhar, tá bom? Para saber se está realmente melhorando o resultado ou não e ajustar a conduta ao longo do tempo. Esse é um ponto muito chave, galera. Se você não mede, como é que você está melhorando? Como é que o teu paciente vai ter a inclinação se ele está melhorando ou não? Se você pediu, se você não disse um antes e um depois. A nossa percepção é altamente influenciada. Posso estar num dia de bom humor e dizer, caramba, eu estou melhorando, mas outro dia de péssimo humor e dizer, caramba, eu não perguntei nada. Então, sair das subjetividades é um ponto interessante para que a gente demonstre ao nosso paciente o quanto ele melhorou, tá? E aí, essa informação aqui também é muito bacana. A eletestimulação associada à terapia convencional, ela auxilia no controle da distologia, quando eu entrando um pouco nos assuntos de fototerapia, a dedução e os problemas relacionados para falar, eles podem ser auxiliados com a eletestimulação nessa musculatura inferior ou anterior do pescoço, principalmente o plástico, né? A gente trabalhando bastante essa eletestimulação e aí existem técnicas para isso, a gente consegue melhorar, assim, a disfagia do nosso paciente e melhorar alguns aspectos ronal-geológicos. Por isso que a FOMO hoje mergulha absolutamente dentro da eletestimulação e não se preocupem que isso não é disputa de mercado, isso não tem nada a ver. De forma alguma há disputa de mercado nisso daí, porque são coisas totalmente diferentes e mesmo que houvesse, faz quem é melhor, faz quem sabe, tá? Se eu sei fazer e é uma indicação da FOMO, eu passo para a FOMO executar essa ação e acompanhar a disfagia do paciente. O que eu não posso é ver e não fazer nada, ficar quieto. Saber que o meu paciente está com problema disfagido e apenas com o meu trabalho de misanderapia, achar que eu estou resolvendo o problema dele como tudo. Na verdade, você também é dirigenciando um aspecto importante ao não indicar ele para a FOMO audiologia. Pelo menos apresentar para ele a possibilidade de que ele tenha um problema e o especialista que resolve é o FOMO. Então esse é um ponto-chave aí. Mais outra informação chave para a gente aí. FES. Quando eu falo da estimulação, e FES, eu estou trazendo eles como sinônimo, mas conceitualmente a estimulação engloba vários outros recursos, já que o FES é uma das modalidades que nós utilizamos. Nós podemos dispor de outras modalidades e até outras correntes, seja ela de baixa ou de média frequência, desde que gere contração, gere ação sensorial e motor. Ok? Então vamos nessa aqui. FES associadas aos exercícios, auxilia no controle da espasticidade e da amplitude de movimento. Caramba! Aquela ideia de usar FES apenas para fortalecer, deixar o músculo mais hipertrofiado e deixar o músculo mais proeminente, não é apenas isso. Isso é função, basicamente. Mas também a questão da espasticidade, que é comum e esperada no AVC, eu posso controlar ela com o uso adequado do FES. O uso correto, tá? Com o objetivo de controlar a espasticidade, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Então percebe que a gente consegue pegar diferentes momentos do meu paciente, do momento não espástico para o momento espástico, do momento em que ele tem alguma alteração, do momento em que ele não tem nenhum grande problema. Mas eu quero ganhar força muscular dele, eu quero melhorar a funcionalidade dele. Então eu consigo direcionar justamente por esse ponto, tá? Olha que informação maravilhosa, que essa daqui eu quero discutir com calma. Agora eu vou desacelerar um pouquinho, para aí um pouquinho, pega agora o celular se não está olhando, pega aí o computador, foca em mim aqui agora e olha essa informação, que essa eu vou detalhar. Essa a gente vai visitar pouco. A mesma modulação do FES, ou de qualquer outra eletroestimulação, acelera as conexões neurais e a recuperação da função motora, opa, vamos falar agora de neurofisiologia. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que você não deve ficar preocupado apenas com a funcionalidade, mas com os mecanismos neurofisiológicos que estão subjacentes à melhora funcional. Eu não tenho como pensar que o meu paciente, que tinha uma mão altamente espástica e agora ele está menos espástica, consegue levar a mão à boca, que isso foi um ganho funcional meramente. Não, cara. Aí tem muita coisa subjacente que aconteceu para que essa função melhorasse. Ou seja, mecanismos neurofisiológicos foram reativados. Interações neuromusicas, esqueléticas, que estavam inativadas, danificadas, imperificadas, elas foram reativadas ou surgiram novas conexões neuroplásticas. E aí você vai conseguir gerar no paciente adaptações para conseguir suprir aquela falta e gerar novos mecanismos funcionais. Então, esse ponto aqui é chave. Aí, se eu quiser aprofundar os pés, eu aprofundo na neurofisiologia, que aí é onde mora o segredo de todo o nosso, de toda a ação benéfica para o paciente. Mas vamos entender da seguinte forma. Como é que ocorre essa bendita neuromodulação? E o que é neuromodulação? Neuromodulação, para quem está ouvindo esse tempo pela primeira vez, mas também para quem já conhece, pense da seguinte forma. Neuromodulação, eu estou manipulando a função neuromusica, esquelética. Eu estou modulando, eu estou modulando para excitá-la ou estou modulando para inibí-la. Ok? Isso vai depender de que matam. Basicamente, de como eu programo os aparelhos. Seja ele de eletroestimulação, seja ele algum outro aparelho que não seja o pés, mas seja qualquer aparelho de eletroestimulação. Está certo? Eu preciso sim, deixa eu pegar aqui para arriscar. Eu preciso sim entender que esse estímulo que está saindo desses eventos, a cor ficou ruim, né? Deixa eu modificar aqui na cor. Vou botar um vermelho. Tem tudo a ver com as minhas cores, né? Eu sou de salvador, para quem não é de salvador, e viram que eu escolhi a cor azul, vermelho e branco. Quem é de salvador sabe o que é que isso representa para um baiano. Representa o melhor time da Bahia. Para quem não é, já vai procurar saber aí que time é esse, porque eu não vou aqui mudar de assunto, mudar de foco, mas vamos nessa. Então, minhas cores têm tudo a ver com o melhor time da Bahia. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui os estímulos que estão saindo dos eletrodos, seja ele do eletrodo positivo ou negativo, mas a função é gerar uma contração muscular. Esse estímulo que gera, essa informação sensorial, gera um arco-motor culminando na contração. Então, para que haja essa contração, é necessário que haja uma ativação sensorial-motora e decurra uma contração. Então, é necessário que haja a integridade neuromuscula-esquelética. Ou seja, esse estímulo vai ser conduzido ao arco-medula. Quando esse estímulo chega ao arco-medula, ele já vai começar a fazer algumas conexões aqui. Do neurônio primário, do neurônio secundário, do neurônio superior, do neurônio superior. Daqui já vai acontecer reflexos, se for necessário, mas ele será conduzido para o tálamo do tálamo, para o córtex do córtex, essa percepção somato-sensorial vai chegar no córtex motor primário. No córtex motor primário, já vai gerar efeitos modulatórios. Ou seja, o córtex motor vai dizer, caramba, está acontecendo alguma coisa lá embaixo do músculo e eu tenho que ficar mais acordado. Se eu estou mais acordado, eu preciso responder a altura desse estímulo que está chegando. Quanto mais estímulo benéfico vier, quanto melhor for esse estímulo, quanto mais rico ele for, melhor será a quantidade de terminações sensoriais ativadas, maior serão os caminhos de tomate sensoriais ativados, e mais rico e mais complexo será esse estímulo, que chegará tanto na medula, quanto no tálamo, quanto no córtex. Então, a complexidade do estímulo é benéfica, para que a gente saiba exatamente como chegar no córtex motor. Então, existe sim um efeito neuromodulatório central. Beleza? Esse efeito neuromodulatório central, ele é chave para que eu consiga gerar uma boa eletroestimulação e um bom efeito motor no meu paciente. Consequentemente, eu vou ter uma recuperação funcional melhor e eu vou ter o meu paciente com uma predisposição a aprender, a repetir o motor é reaprender, aquele movimento que está sendo preparado pela eletroestimulação. Ok? Então, nós estamos falando que o estímulo periférico interage diretamente com o estímulo central, sem essa complexidade clara da sua cabeça, e aí eu peço que você volte na aula da semana passada, que foi exatamente o que eu expliquei, sem essa complexidade, você não vai conseguir entender como é que o pé está agindo. Se isso não acontecer, provavelmente você vai ter uma dificuldade no cliente de saber que caminhos está tomando e vai repetir protocolos. Repetir protocolos, você é meio que segue tiroteio, você vai fazendo, se der certo, se der certo, você não pode explicar. Eu poderia ter melhorado aqui a frequência, porque ele responderia melhor com determinada frequência, ele poderia ter feito mais vezes por dia ou por semana, porque só assim eu conseguiria essas mudanças plásticas. De novo, volta para a aula número 4, a aula fala exatamente sobre essas mudanças plásticas que ocorrem. 4, não, pera, 3. Está certo? Então, eu vou falar exatamente dessas questões neuroplásticas decorrentes da eletroestimulação. Tranquilo, galera, entenda isso daí. Porque isso agora é chave para você entender o mecanismo da eletroestimulação sobre um paciente que tem uma grande lesão neuromuscula esquelética agindo aqui. Deixa eu só apagar. e vamos seguir. Beleza. Eu só vou conseguir gerar um bom efeito neuromodulatório se os parâmetros forem adequados para isso. Eu não vou fazer milagre colocando pés de qualquer jeito, fazendo pés de qualquer jeito, ou fazendo qualquer corrente de qualquer jeito. Eu tenho que prepará-la, colocá-la na dose certa para que isso aconteça. E os efeitos dependem dos parâmetros. Quanto mais eu souber sobre os parâmetros, mais fácil será para mim conduzir esses estímulos ao meu objetivo, que é gerar essa contração efetiva no meu paciente ou favorecer o reaprendizado motor desse paciente. Beleza, galera? O que serve isso daí? Porque isso é o centro de toda a aula. É o foco de toda a aula. Beleza? Então, vamos lá. Você precisa saber como é que a intensidade funciona, como é que ela gera os resultados, como é que a frequência funciona. É importante você saber como é que a frequência funciona. Você precisa saber o que é a largura de curso, se você manipular nela, o que é que vai acontecer. Assim como esses parâmetros que são chaves, você precisa conhecer, ou outros que não são tão dialogados e tão conversados, e a gente às vezes negligencia e faz sem um critério, e eles são tão importantes quanto, que é o tempo de exposição. Quanto tempo em uma determinada sessão eu posso expor o meu paciente na estimulação? Quanto tempo é legal que ele faça? Quanto tempo vai gerar o resultado que eu queira? E quanto tempo, além disso, é desnecessário, que eu estaria nesse momento agora perdendo tempo? Então, qual é a janela terapêutica que eu posso trabalhar? Isso é legal, isso é bacana. Será que é sempre 20 minutos pra tudo? Será que o FES é assim? O FES é totalmente diferente, o FES é totalmente diferente, quanto a relação ao tempo de exposição, ao tempo de contração, ao tempo de relaxamento, e a quantidade de séries que eu tenho que fazer. Por isso que o número de repetições é tão importante quanto. Eu preciso saber quantas repetições o meu paciente será beneficiado. E outro que vocês precisam acordar é o tipo de contração, cara. Isso faz toda a diferença, tá? Qual tipo de contração vai gerar um máximo de potencial do paciente? Qual tipo de contração deve ser preconizada? A hidromédica, a concêntrica, a excêntrica, qual contração com a participação do paciente ou sem participação do paciente, exercício em cadência médica aberta, exercício em cadência médica fechada. E aí, você sabe isso antes de fazer o FES? Pô, se você não sabe isso, é claro, você precisa programar, né? É planejar o exercício antes de fazer qualquer alércio de estimulação. A alércio de estimulação é apenas um veículo para otimizar aquela contração durante o exercício, tá? Não pensa com o FES uma coisa destacada, totalmente distinta, separada do seu exercício, do seu programa de atividade, de exercícios terapêuticos com esse paciente. Ele tem que estar calado com o futuro. Galera, pra quem chegou agora, tem um link do YouTube aí, tem uma aula sendo apresentada que eu não consegui ainda botar aqui no Instagram. Eu sei que existe a possibilidade, mas ainda vou conseguir fazer isso daí, tá certo? Então, esses parâmetros do lado de cá, que eu vou até mudar por, botar um... Esses parâmetros daqui, eu digo que eles têm um peso até maior, tá? Porque uma vez que você entende a lógica dos parâmetros, ela dificilmente vai mudar de um paciente para um outro com AVC. Você entendeu a lógica, ok. Mas, agora, o tempo que expõe, o número de séries, o tempo, o tipo de contração, é que vai fazer a diferença no resultado do seu paciente. Se você negligencia e abre mão disso daí, você está abrindo mão do resultado, tá? Então, o que você quer do seu paciente? Por isso, eu vejo que você tem que parar agora e focar melhor no planejamento do exercício. Planeje o exercício. Não faça pés por fazer, porque esse paciente tem que fazer. Está tudo errado. O buraco é mais embaixo. Você tem que voltar e pensar no exercício. Com o exercício já claro na sua cabeça, você vê como encaixa o pés. Nunca vai ser o contrário. Ah, mas o meu paciente está na fase plácida e não tem a mínima possibilidade de ajudar na conversão. Nesse caso, é uma ação irrolada através da estimulação até ele conseguir minimamente gerar esse posto de contração. Mas o seu paciente, mesmo que não tenha condições físicas de auxiliar, ele tem a condição de mentalizar, fazer uma prática chamada imagética, onde ele vai imaginar o movimento acontecendo e tentar fazer junto. Então, mesmo que não haja execução física, mas há uma execução mental e isso pesa muito no resultado da sua eletroestimulação. Não preciso, quer dizer, preciso, e é sempre importante dizer que a imagética deve ser e deve fazer parte de toda a aplicação de eletroestimulação funcional. Você vai fazer pés? Espera aí, meu querido. Bota aqui no quadril. Olha aí o quadril. Você está olhando? Agora o quadril vai fazer esse movimento aqui. Você está vendo? Pronto. O movimento é exatamente esse que está acontecendo. Agora, você vai imaginar esse movimento acontecendo na sua cabeça. Vamos lá? Tente imaginar. Aí ele vai ter dificuldades, mas você vai ensiná-lo a imaginar o movimento, porque isso vai ativar áreas do córtex dele que precisam fazer conexões com a área motora. E essas conexões, elas existem, mas estão alteradas, desligadas, por causa do ABC do paciente e precisam ser treinadas. Quando você faz um pés simplesmente sem levar isso em consideração, deixa o paciente no celular olhando o WhatsApp, olhando o YouTube e o aparelho lá fazendo por conta própria, você está perdendo absurdamente o ganho que você poderia ter com a eletroestimulação. Não é o tempo para ver e resolver coisas. É o tempo para focar. O paciente precisa focar. Se o paciente não fica focado sozinho, você tem que estar do lado dele o tempo todo para aquele foco. Você tem que manter o paciente focado. Senão, galera, de verdade, vocês estarão usando o FES de modo difícil de gerar resultado e depois critica o FES. Está certo? Não é para negligenciar, entregar o uso lá para o paciente e dizer, quando terminar eu volto e está tudo certo. Não. Ensina o paciente que ele tem que prestar atenção, que ele tem que imaginar, que ele tem que ficar vendo e que ele tem que tentar fazer junto. Sem isso, você está perdendo muito da sua terapia. Beleza? Até de novo, aqui para a gente fazer o próximo slide. Beleza. Espero que isso tenha ficado claro, galera, porque é isso que faz mais a diferença do que os parâmetros. Eu vou falar agora dos parâmetros e vocês vão ver que o raciocínio vai ser exatamente esse para o paciente com AVC crônico, o paciente com AVC agudo. O raciocínio é baseado no que você pretende alcançar. Seja ele um paciente agudo ou seja ele um paciente crônico, o raciocínio para a frequência, para a intensidade, para o avô de pulso não vai mudar. Vamos olhar aqui. Beleza, a frequência. Como é que eu vou programar a frequência, professor, para um paciente que tem AVC agudo? Beleza, você vai pensar o seguinte, qual é a fibra que você quer estimular? É uma fibra tônica, é um do músculo tônico, é um grupo muscular com fibras intermediárias, é um músculo fase. Beleza, se for um músculo fase, você vai pensar em frequências mais altas. Alguns livros recomendam até acima disso daqui, até 80, mas eu não recomendo. Entre 50 e 60, você deve utilizar isso como músculos fáceis. Se forem músculos intermediários, aí pega a maioria dos nossos músculos, se for certo, você vai pensar entre 30 e 50. E se for músculos estabilizadores, aí você está pensando em músculos que permanecem muito tempo contraídos, eles têm mais fibras vermelhas e suportam a fadiga por mais tempo. Ele está falando em músculos para a vertebragem, mais profundo, difícil alcance em alguns, mas ele está falando. E a frequência mais baixa, não recomendo 10, mais de 20, são valores bem interessantes que você pode utilizar nesse perfil. Então, você tem que saber a fibra, para saber que músculo vai dar. Ah, mas não está sem PVC, isso não muda? Não. Se o cara está sadio, se o cara está com um PVC, as conexões periféricas, nervos e plásticas estão índares, que a interação foi aqui central. Mas a resposta do músculo, a frequência, não vai mudar. Está certo? Beleza? De uma lesão central. Lesão periférica é outra coisa, totalmente diferente, galera, não confunde não, estou falando de lesão central. Beleza, galera aqui entrando, show de bola, maravilha. Mas vamos lá, vai para o YouTube e manda ver isso aí, tá? Beleza, raciocínio para a frequência isso daí, tá? Beleza, tranquilo, show de bola. Agora, largura de pulso. Galera, largura de pulso, o raciocínio é isso aqui, eu tenho uma janela que o meu aparelho pode oferecer de 100 microsegundos até uns 700 microsegundos, a pessoa pode somar até 500. Mas você vai trabalhar com o pé dentro de uma faixa de 200 a 500, tá? Quando você quer pegar leve com o seu paciente, bote mais baixo para pegar situações mais confortáveis. Quando você quer pegar pesado com o seu paciente, e tolera tão fatiga e tão causa dor, você vai pegar valores mais altos que largura de pulso. Ou seja, você vai trabalhar dentro dessa faixa recomendada daqui, que é uma faixa segura. E esquece aqueles protocolos que dizem que você tem que usar o pé 250 microsegundos porque é isso que tem que usar e acabou. Não é isso. Você tem uma janela, dentro dessa janela você pode brincar dentro do conforto e fatiga do seu paciente. Fadigou? Baixa. Paciente está incomodado? Baixa. Paciente suporta? Aumenta. Tolera mais? Aumenta. E por aí vai. É assim que você deve raciocinar o agulho do curso. Ah, mas meu paciente está numa situação aguda, muito sensível. Nossa, bota aí baixinho, bota bem claquinha aí. Mas coloca, tá? Começa a fazer despertar na musculatura para esse paciente aí. Começar a obter algumas respostas. E com relação à intensidade, professor, como é que deve vir com raciocinar? Com intensidade, também já foi de ter algumas aulas passadas, mas é exatamente isso aqui, ó. Sensorial, quase contraído. Motor abaixo, contração leve. E motor alta, contração vigorosa. E as cores são exatamente para dizer, ó. Verde, liberadíssimo, é a que a gente tem que usar. Amarelo, tá bom. quando puder, a gente usa, tá? Quando o paciente não tolera uma altura alta, que é uma contração vigorosa, aí a gente coloca a altura baixa. E vermelho, que é, para não fazer o mesmo, tá? Eu quero ver contração, eu quero gerar contração no paciente. Uma das grandes formas de gerar efeito neuromodulatório é com contrações vigorosas e divinas. Se eu não fizer contrações vigorosas interessantes, eu não vou conseguir gerar um efeito neuromodulatório. Por isso, sensorial alta, nem pensar se seu objetivo é gerar contração na musculatura do paciente. Nós vamos brincar com essas duas aqui. Preferencialmente com a de cá. Preferencialmente com a motora alta, perriqueira lá, já estou e ativemos o paciente. Porque isso vai ativar o nosso setor, o nosso setor vai inibir o mecanismo de passagem dos estímulos e vai gerar uma briga. Aí você tem parágrafo de galera do nome do nome. Não dá, não posso gerar dor do meu paciente. E acabar com aquela ideia de que a arte cura que o seu paciente pode chegar. Está doendo é porque está bom. Se dói é porque vai melhorar. Não é assim, tá? Ela é estimulação no paciente com AVC nunca leve para exercício. De o que dói é legal, de o que o fóssil é lindo, é bacana. Não é na estimulação não, não é assim. Eu tenho que trabalhar no limite do meu paciente gerando boas contrações. Beleza, galera? Faça acima dessa forma que você não vai se perder. Que você vai conseguir fazer tudo da melhor forma. Quem tiver dúvida, escreve aí, manda, porque eu vou adorar responder perguntas de vocês, tá certo? Mas vamos lá, vamos seguindo. Uma vez que você já sabe que esses três parâmetros são chaves e que eles independem da condição de saúde. Grava isso, galera. Nossa, eu vou escrever isso aqui. Eles independem da condição de saúde. Os parâmetros... Saúde. Ou seja, tanto importa se é um AVC agudo, um AVC crônico, um AVC super agudo, mas não importa o seu... Não sei se isso vai ficar gravado, mas pelo menos vai ficar gravado na aula, para que isso fique bem claro na cabeça de vocês que estão me ouvindo, me vendo, tá certo? Isso daqui tem até um nível. O FES não depende da música. o FES não depende de uma patologia que vai ser prescrita. Ele depende do seu objetivo, do que você quer fazer. Então, o raciocínio para frequência, o arco-mercúrgico e intensidade é este que eu acabei de falar agora, tá certo? Mas é óbvio que um paciente em uma condição aguda com alta meditação e na fase inicial vai estar em uma condição de mais debilidade. Se ele está em uma situação de mais debilidade, a sua meta, o seu objetivo vai ser muito mais limitado, muito mais direto, muito mais iniciante, incipiente para esse paciente. portanto, a sua meta vai ser gerar comparações leves, gerar pequenas modificações articulares e isso vai fazer com que os parâmetros se adaptem a essa meta que você quer. Ficou claro, galera? Isso daí é o segredo na hora que você vai utilizar a estimulação. Foca nisso e não na patologia. É certo? Porque o que eu mais gosto são perguntas dizendo, professor, quais são os parâmetros para o ABC e crônico? Quais são os parâmetros que o paciente foi para fazer a estimulação do perquinho do paciente? Beleza? Qual o objetivo? O que você quer? Vamos dar dois passos para trás? Qual o objetivo que você quer? É isso, galera. É esse o foco. É assim que você tem que pensar. Tá bom? Será que fica no próximo slide? Vai, vai. Tem problema. Mas fica nesse lado. Tá tudo certo. Mas fica na gravação e tá tudo certo. Maravilha. Vamos lá, hein? Ótimo, galera. Agora sim, vamos imaginar o meu paciente que chegou para mim bem na situação inicial. Ele acabou de ter o ABC e eu sei que eu posso fazer o ABC para ele numa situação iniciante, numa situação onde ele está bastante debilitado. Mas quais seriam os estágios por onde deve passar a léssimo de umação? Se eu começo a léssimo de umação, ela vai do início ao fim do mesmo jeito? É sempre igual? Não. Tá? Eu vou me adaptando de acordo com a evolução do meu paciente. No ABC existe um grande fator que é a previsão de que caminho a doença vai te levar. Que é um quadro espático e risco com uma perda de função muito importante. Então, a evolução natural da doença já te leva a este conhecimento do que é que você tem que fazer e ir na contramão dessa evolução natural da doença, freando com uma guerra de corda onde você está puxando, travando, desacelerando essa progressão que seria sem a fisioterapia ao mais rápido tem muito mais dependente do paciente. A gente não vai devolver 100% da funcionalidade, a gente vai desacelerar o processo de perda funcional e manter a funcionalidade dele no mais alto nível possível. Tá certo? Qual o mais alto nível possível é aquele que o seu paciente consegue dar. porque a única coisa que eu faço com a fisioterapia é dar estudo e observar a resposta dele. Em cima da resposta dele eu vou ousando ou eu vou me readaptando. Entenderam? A gente não pode ultrapassar o limite que o paciente nos dá. Na estimulação isso é muito claro. Eu não vou ultrapassar as condições musculosquelétricas, as condições fisiotatológicas e vou sabendo administrar a evolução desse paciente. Beleza? Mas quais são os níveis? Vamos trazer agora para algo prático algo que vocês vão poder sair daqui e utilizar no dever. Não é promessa infundada de modo nenhum. É isso aqui mesmo. Então vamos lá. O pós-estágio deve passar da estimulação. O primeiro estágio de situação que chega é o estágio de debilidade no quadro agudo. Ele acabou de ter um AVC e ele chegou para a sua empresa aqui na habilitação. Nessa fase você não vai pensar em um AVC. Você não vai pensar em hipertrofiar o seu paciente. Você não vai prometer para ele que ele vai ficar 100%, que ele vai voltar a andar, que ele vai ter a função altamente recuperada, mas você vai prometer para ele que você vai trabalhar para acordar a musculatura e que essa musculatura comece a interagir como era provavelmente algo próximo do que era antes ou algo possível. Nunca prometa aquilo que você não é capaz de fazer, então não diga que ele vai voltar exatamente como era antes, mas diga que você vai acordar a musculatura fazendo a facilitação neuromuscular. E aí eu vou pegar um pouco do gancho lá do próprio método no caso da facilitação neuromuscular contraceptiva. Esses princípios são muito claros, a gente tem que trabalhar na vinculação, na facilitação da informação muscular com as conexões neurais, tanto da medula quanto da língua central. E essas conexões não é chegando lá e voltando para a maioria de vídeo, é simplesmente acordar a musculatura. De um modo leigo, acordar significa fazer com que as conexões elas voltem a interagir, tá certo? As conexões neurais elas comecem a interagir. Então a minha meta nessa fala inicial é aumentar o movimento e facilitar a reatrizagem motora, ou seja, diminuir e desacelerar aquele processo de esquecimento do músculo e fazer com que o músculo fique o tempo todo além, sendo relembrado o pórtex o tempo todo relembrado de que aquele músculo não existe e que ele está funcionando e que ele não está sendo hipotrofiado até chegar ao nível de atrofia e de medicina. Você está mantendo essas conexões o mais ativo possível e isso é uma fase bem inicial da facilitação do músculo. Para isso daí, galera, é interessante que você tenha alguns cuidados toda vez de pensar na léssulação. Primeiro, comece proporcionando experiências graduais. Começa na léssula, você coloca o paciente sentir, o paciente vai sentir a corrente passar, e você consegue perceber, você consegue ver diferenças de um estilo para o outro, vou aumentar aqui a frequência, agora vou botar outra frequência, você consegue perceber essa diferença e ao invés de você gerar contrações e relacionamentos, pense algo mais light, algo mais leve, aí eu estou trazendo um pouco da minha experiência, traga, por exemplo, a sensação que o burst gera, que é aquela vibração, isso é legal nessa fase, isso é uma forma interessante até de você manter a musculatura o mais ativa possível, o mais conectada possível, mas eu não quero só fazer isso, eu quero também, eu quero também fazer com que o músculo gere contrações, ótimo, vamos pensar na real da musculatura, vamos manter o músculo conectado, e como é que eu faço isso, como é que eu gere isso daí? Primeira dica, contrações mais leves e graduais, eu consigo colocar tempo longe, tempo óculos, com óculos, tempo óculos, pouco tempo, tempo óculos, suficiente para que não haja vadiga, por chance de ele ir para ligar. Alguns aparelhos trazem um disparador manual, cara, nessa fase aqui, é muito interessante que você tenha o seu aparelho em um disparador manual, você coloca o dedo do paciente e tenta pegar no paciente algum exposto de contração, deixa ele ter a primeira ação, quando ele tem a primeira ação, você declara o estímulo, aí o tempo maior vai depender do seu dedo ao disparar manualmente. Por que isso? Porque você força o paciente que ainda há algum grau de conexão ali, não cronificou, gerar essas conexões ativamente, então pensa, ele não ouve esse trabalho de plasticidade mal adaptada que vai acontecer, isso é outra aula que a gente pode falar no processo de cronificação, mas não ouve ainda esses mecanismos de cronificação que se aconteceram ali e deixem ele ativar, parte do disparador manual, essa é a melhor dica que eu posso dar no paciente nessa fase inicial. e deixe o repouso satisfatório, deixe o repouso satisfatório para evitar a fadiga, é aquela relação que eu falei de olho, coloco o óculos e sempre para que ele não fadigue de jeito nenhum, porque ele vai fadigar, porque ele está deprindado, porque ele passou de uma internação hospitalar com a camada, perdeu força, vai cansar com a facilidade, toma cuidado para não fadigar o seu paciente com 10 minutos, e aí o paciente não consegue fazer mais nada, e aí você não conseguiu levar ele gradualmente para o próximo nível que você possui de mais ou de mais. Pega leve, vai aumentando conforme a resposta do paciente, isso depende do fim do fisioterapeuta, não é recente de pôr, eu não posso dizer e sair aplicando de qualquer jeito que não vai dar certo. Sessões mais curtas e mais vezes, aí, galera, fica um pouco mais complicado se você faz atendimento no ICDA. Se você está atendimento no ICDA e você vai e diz para ele, vou ficar aqui uma hora só fazendo o deletipulação do seu ovo, só fazendo o PES. O cara não faz isso porque ele vai fazer e não vai responder lá nos 15, 20 minutos e vai parar de responder. O que é ideal? Se for dentro de um hospital, você ir de manhã e de tarde. Se for um paciente que tem a condição de me pagar para ir de manhã e de tarde, você vai. Se for algumas situações que lhe permitam fazer mais duas vezes por dia, ótimo. Se não for possível, aí eu digo paciência, não dá para fazer. Nós podemos encurtar essas sessões de fazer três vezes por semana inicialmente em curto período e fazer de segunda a sexta. Não faz isso por longo prazo porque a gente pode encorrer em um outro problema chamado de tolerância opióide. Isso é um problema sério que a gente pode falar em outro momento, mas grava aí. Perdão. tolerância opióide, não em tolerância. Tolerância opióide, tá? Porque tem a ver com o excesso de opióide sendo liberado o tempo todo em uma coisa que você se abate. Então, se adaptar e vai necessitar cada vez mais opióides. Isso gera um ciclo que não acaba nunca. Então, a repetição, ela é um dia. Quando ela é do longo prazo, mais um pouco de prazo, começa a fazer cinco vezes por semana, duas semanas, dá uma interrupção, vai para três vezes e aí você vai começar a trabalhar dessa forma. Essas são as mais curtas e mais vezes nessa fase inicial. Beleza? Captaram essa ideia? Vamos seguir aqui para o próximo. Vai ficar bem deixando isso aqui. Só tirar isso aqui. Eu sou chato com essas coisas. Pronto, tirei o risquinho. Vamos lá. E a dica de ouro, depois que você já pensou nos parâmetros, já programou o tempo, já fez tudo lá, o paciente tem que observar a ação muscular, estar concentrado e tentar evitar o exercício simples. Exatamente o que eu falei, o paciente vai ter que estar. focado, olhando para o corpo, imaginando o que tentando fazer. Quanto mais ele tenta fazer antes de você deixar no automático, no tempo, no tempo, no tempo, você deixa ele fazer e dispara. Cara, esse é o melhor jeito de você trabalhar com pacientes iniciais. E pacientes iniciais estão bastante debilitados. Eles estão acabados, eles estão sentados em uma dificuldade muito grande de entender o movimento. A letra de estimulação vai ensinar esse movimento. E isso você deve pensar toda vez que eu vou trabalhar nesse ponto. Então, beleza, galera? Vamos lá, seguindo. Então, vamos lá. Segundo estágio. Beleza, meu paciente já começou a esboçar no movimento. Olha que legal. O paciente já está recuperando, tem algo grave de recuperação, não ficou altamente plégico, né? Tem parezias, tem alterações aí. Eu consigo trabalhar, então vamos nessa, vamos focar aqui. Vamos ver aqui. qual seria a meta? Fortalecer o músculo, o músculo muscular que esteja detectado. Ou seja, o meu foco aqui é aumentar a força muscular diretamente dita. Eu quero mesmo que ele consiga vencer uma carga maior. Para vencer uma carga maior, eu vou ter que inserir carga. Essa carga, que não é apenas a carga da estimulação, que é uma carga, é a propriedade por uma carga dele. Um pezinho, um terabalho, uma faixa, por aí vai. Eu tenho que inserir, galera, eu tenho que dar para ele um próximo nível para ele alcançar. E continue tendo cuidado com a fatiga. Nunca deixe de pensar na fatiga do paciente, tá? Sempre fique atento e nunca deixe de fatigar. Tente melhorar ao máximo isso daí, tá bom? E desta forma você vai conseguir gerar bons resultados. Dica, contrações mais vigorosas. Tome muito cuidado com contrações super vigorosas. Vá de acordo com a necessidade do paciente e a tolerância dele. Busque a simetria entre os anticorpos, sugestão, espelho, associa um feedback visual. Esse é o momento de que o paciente, ele tem que ter um feedback visual. Ele não pode ficar fazendo sem saber que exercício é esse. Bote ele de frente ao espelho ou você de frente para ele, vá instruindo, posicionando ele para que ele tenha um equilíbrio, uma simetria entre os cortes, tá certo? Entre os anticorpos. E aí você vai conseguir gerar melhores resultados. Beleza, galera? Terceiro, dica de ouro para essa fase de fortalecimento. Evite a amplitude máxima. Não vá trabalhar com o paciente do máximo da extensão, do máximo da extensão para o máximo da flexão, fazendo com que a articulação atinja amplitudes que forçam bastante. Não é o momento ainda. Ele tem que fazer o arco intermediário e o movimento. Faça dessa forma que você vai garantir melhores resultados. Futuramente, nós viremos trabalhar mais a amplitude, que eu acho que é a próxima etapa que eu vou falar aqui para vocês. Terceiro estado. Beleza. Não necessariamente um precisa estar depois do outro. Não necessariamente, tá? Eu já posso observar no meu paciente algum grau de contatura, algum grau de espacidade evidente. E aí, no meu trabalho, ele é um foco diferenciado agora na espacidade. Ou seja, eu fortaleço a musculatura do paciente, mas entenda que a espacidade, que é um problema central, vai acontecer no seu paciente. E ao acontecer, você deve pensar da seguinte forma. Peraí, eu vou controlar a espacidade do meu paciente. Eu vou ter a meta também de permitir que a articulação seja movimentada em toda a sua expulsão. E a amplitude de movimento, ela ocorra. Eu não posso trabalhar pensando em posições intermediárias sempre. Eu tenho que pensar na amplitude máxima do paciente e mantê-las íntegras. Se você pegou o paciente no início, você tem que mantê-las, as amplitude, o mais livre possível, porque o padrão flexor ele vai chegar e você precisa se prevenir para isso. Como é que eu ganho amplitude e evito contraturas no meu paciente? Beleza. Com músculos que vão ficar espásticos, a gente precisa pensar em alugar e não só em encurtar. Beleza? Rápido, encurtar, a contração só curta. Não, a contração é longa, a contração é excêntrica. Então, vamos mudar um pouco agora para a contração excêntrica. Está certo? Aí eu vou precisar entrar como fisioterapeuta nesse jogo aí. Então, toda a técnica agora ela vai ser feita em conjunto com o fisioterapeuta, ganhando e ensinando o paciente a fazer uma atividade ativa, concêntrica e excêntrica. Está certo? Trabalhando a amplitude da musculatura na atividade excêntrica. Está certo? dando carga. Beleza, galera? Então, vamos lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com os músculos espáticos e não reforçar padrões posturais. Então, você sabe que o flexor sem pegar os extensores, vai fazer isso daqui, óbvio que eu já vou pensar nisso e vou tentar trabalhar ao máximo essa amplitude e aí você vai precisar casar com as outras técnicas além da lésis de estimulação e as órteses são um bom exemplo disso. Está certo? Inserir as órteses e fazer com que ela seja utilizada em conjunto com a lésis de estimulação vai ser um bom caminho para você seguir. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Dica importante. Foque na relação agonista-pagnusica. Você vai colocar um módulo recíproco sempre no bíceps e no tríceps, nos flexores, nos extensores, no padrinho, nos rícps, nos flexores, nos plantiflexores e nos flexores dosais, sempre pensando nessa relação agonista-pagnusica e o aparelho no modo recíproco onde você quer que um contraia enquanto o outro relaxe. E você vai trabalhar agora toda vez que um músculo esteja contraindo o outro está sendo alongado e você vai auxiliar na contração se possível inserindo nesse momento liberações neofaciadas. alongamento da musculatura, posicionamento do músculo em uma posição de amplitude perto da máxima sem forçar a articulação. E isso aí, galera, vocês vão ter que aproveitar bastante. Valeu, Dani, aqui pelas dicas que ela está falando. Gratidão. Valeu, Dani. Excelente aluna de um bom tempo já. Acho que foi hoje muito. Eu estou se desesperado. Eu estou se desesperado. Prazer enorme te ver por aqui. Tá bom? Valeu. E vamos seguir aqui para a dica de ouro dentro do foco da amplitude. Que é o seguinte, galera. Evite contração excessiva. Não vá naquela ideia de que vou ganhar do paciente e agora vai contrair pra caramba. Não vá nessa ideia. É muito mais de um jogo seu e do paciente, tá? É um jogo. você vai estar ali, ó, ganhando no tempo off e retendo no tempo off. Você vai trabalhar essa técnica de contrair e relaxar com o seu paciente. Contrair, você não deixa ele relaxar ou você ganha. Contrair, não deixa ele relaxar ou você ganha. E isso vai fazer com que você e o paciente cooperem o tempo todo pra chegar no melhor estado possível. Tá ok? E vamos lá. Quarta meta, o quarto estágio, controle da espacidade. Aqui, já é no longo prazo. Você sabe que você passa na idade da cidade, né? Então, segura a onda aí. Toma certo cuidado porque, nossa, já vai acabar o tempo. Eu tenho que correr que eu me comprometi. Toda uma hora está rindo. Mas já estou no quarto estágio. E a meta é minimizar a espacidade no longo prazo. E como é que eu minimizo a espacidade no longo prazo? Tá? Alguns cuidados que você precisa ter. Primeiro, evite contração excessiva de novo. tá? Não é benéfica de modo algum. Contrações que levem a encurtamento máximo ou a dor ou a desconforto do seu paciente. Alinhe a expectativa com a realidade. Isso é bom para o seu paciente saber, infecção útil. Eu não vou conseguir evitar a espacidade, mas eu vou minimizá-la trabalhando dessa forma. Eu preciso executar tantas vezes durante tanto tempo para a gente começar a minimizar os efeitos. Tudo bem? Vamos pensar dessa forma? E espacidade crônica geralmente ela tem uma dificuldade de ser adenuada. Se o seu paciente já chega crônico para você e não fala espaço quando é importante, cara, é difícil a relação. Se ele não foi trabalhado anteriormente, agora não vai ser o momento que você vai conseguir zerar ou melhorar com grande habilidade aquela alteração. Porque crônico se crônico é mais difícil. O resultado do clínico se torna mais difícil. Então, quanto mais cedo começar, o menor será mais acertado do seu paciente. E a léssica vai ajudar no controle da espacidade desse paciente. Por isso, sempre pense no longo prazo e não em resultados imediados. A espacidade deve ser considerada como uma vitória a cada passo. Para isso, definir uma métrica de acompanhamento e monitora. Monitora esse paciente no seu dia a dia o tempo todo. Está certo? Estabeleça de 10 em 10, de 15 em 15 e por aí vai. Então, pense dessa forma para conseguir gerar o máximo de resultado para o seu paciente. E já comece a prever o desmame do FES para substituir por atividades funcionais. Daí, o NPG, o pilates, a fisioterapia, a academia, elas são o caminho natural de substituição. você não deve pensar no FES adeterno. O FES tem prazo para sair. O FES deve ser estimulado, gerado o resultado e ser encaminhado para um novo ciclo paciente. Porque todo mundo aqui que é fisioterapeuta sabe que existe uma dificuldade muito grande de se manter a empolgação, a dedicação quando se torna um tratamento de longo prazo. Mudar radicalmente é estratégico. diferenciar radicalmente o seu tratamento é estratégico. E isso é um ponto chave que você tem que pensar. E a dica de ouro desse quarto ciclário que contou de diversidade é o foco na personalidade. Pequenos ganhos funcionais devem ser considerados como autórdia. Por isso, escolha uma métrica que seja modificada nos mínimos resultados. Não escolha um questionário que precisaria de uma grande mudança para mostrar a educação. não. O paciente precisa de pequenas mudanças. Precisa mostrar sair daqui e vir pra cá. Então aqui eu melhorei. Eu sei que é difícil mas eu estou melhorando. Então métrica com amplitude articular é boa. Com foto de antes e depois é boa. Instrumentos que mensurem a habilidade em uma função são legais. Então escolha uma métrica que você consiga dizer para o paciente a gente vai trabalhar em cima desse ponto que precisa de sua ajuda e você se passa junto comigo. Tá certo? Beleza. Vamos chegar junto aí. Então beleza galera chegamos aqui às 57 faltam 3 minutos para uma hora e eu me comprometo a não passar de uma hora em respeito a vocês em respeito a mim em respeito ao nosso compromisso de ocupar apenas de 12 às 13. Agradeço imensamente a atenção de vocês mas deixo aqui o aviso para quem não é inscrito no canal se inscreva quem não me segue no Instagram me siga e eu tenho um grupo do Atos e Sabe que hoje já está no sétimo grupo então já tem mais de 1.500 pessoas lá que estão interagindo comigo diretamente e eu não pretendo acabar esses grupos nunca ficar o tempo todo avisando sobre essas aulas de quinta-feira deixando aí a disposição da galera o tempo todo a principal uma semana depois eu peço essa aula acompanhar vocês depois dessa aula de hoje uma semana para poder assistir novamente e é isso aí beleza galera valeu muito obrigado pela participação de vocês agradeço imensamente e valeu mesmo tá até logo tchau tchau deixa eu encerrar aqui até logo galera até logo tchau 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 Obrigado.